Ora, bom dia meus amigos e minhas amigas. Bom, vou falar do Sr. Zelensky, do discurso que ele proferiu na Assembleia da República, onde foi ovacionado de forma extraordinária, excepto pelo governo devido a razões protocolares. Enfim, e o Partido Comunista não estava presente, e bem, e a iniciativa liberal levantou-se quando o Partido Comunista estava a falar, isto, aquilo e aquilo, depois, é para que dizer. Não nessa situação, outra situação, para demonstrar aos comunistas que estão contra os comunistas, a iniciativa liberal foi-se embora, como o pessoal da Palestina costuma fazer em relação aos israelitas e vice-versa nas Nações Unidas, e às vezes outros países ainda fazem pior. Acho que a iniciativa liberal revelou uma estupidez democrática de todo tamanho. O Partido Comunista tem direito a fazer o que eu entendo na Assembleia, desde que seja regimental. Por isso, enfim, estúpido. Tem a mania que sou o macroncado sítio, os puritanos. E o senhor Zelensky, como agora é o arcanjo Gabriel, não é? Nada contra o homem, aprecio-lhe a coragem e a resiliência. Já tivemos muitos Zelenskis. Tivemos o Gandhi, tivemos o Arafat, tivemos o Mandela, o Nasser, até era considerado como tal no princípio. Tivemos muitos Zelenskis. Tivemos sempre o puritano a lutar contra o colonizador mal da fita. Ou seja, deste lado do mundo eu vejo os Zelenskis em cada esquina. Quer dizer... Por isso... E aí ouvi uns senhores com muita piada. Ah, mas não se dá com a comunidade portuguesa? Aqui, basicamente, não há comunidade portuguesa. Eu vivo no deserto. E poucas vezes cá estou, estou sempre a viajar, como sabem. Não, a comunidade portuguesa neste lado do mundo não tem nada a ver com os Estados Unidos, ou com a França, ou com o Brasil, ou com a Inglaterra. Os portugueses são muito pouquinhos. Muito pouquinhos. Seja na Oceania, seja em Singapura, seja no Médio Oriente, são muito pouquinhos. Os portugueses são muito pouquinhos. Vocês têm? É muito chinês, muito indiano. Isso sim. Restaurantes chineses, restaurantes indianos, restaurantes tailandeses. Portugueses, à grande e à francesa. Deste lado do mundo, a única coisa que conseguem ver que é portuguesa é o Cristiano Ronaldo. É um expostas do Cristiano Ronaldo de vez em quando. Não há nada. Restaurantes portugueses existem, mas muito pouquinhos. Muito pouquinhos. E a comunidade portuguesa em si são pequeninas. Muito pequeninas. Há uns suburbiosinhos em algumas zonas. Não onde eu vivo. Não há nenhuma comunidade portuguesa, aliás. Graças a Deus. Mas não existe expressão portuguesa quase nenhuma deste lado do mundo. Chinês, indiana, talandesa, vietnamita, libanesa. Ah, isso? Chu! Isso é com fartura. Não há cultura europeia. Estou-vos parto de dizer que deste lado do mundo a expressão da cultura europeia é residual. Porque os europeus que estão deste lado do mundo gostam disto e acham que a Europa é atrasada e é xenófoba e é racista. É um discurso que vocês já sabem. Por isso, não há hipótese. Estão no meio do deserto com o pessoal que pensa que a Europa é que está atrasada e que eles é que são os avançados. O tal primeiro-ministro, que pediu desculpa, que eu muito me enredo com ele, dizia que a Inglaterra é o passado, o novo setor é a China. E ele falava mandarin. O pessoal deste lado do mundo acha que o futuro deles é a Ásia. E isso se calhar tem razão. Se calhar tem razão. Agora, para um europeu, se o vosso futuro é a Ásia, então fica lá com a Ásia e deixe os europeus em paz. Não digam que precisam de nós e que gostam de nós quando se identificam com outros. Mas, enfim. Por isso, e até para responderem a um subscritor, porque é que os clínicos de saúde mental são mal pagos e tal? Porque a saúde mental sempre assustou as pessoas. O Freud, ao princípio, era cuspido na cara com as teorias dele, pelos colegas médicos. Literalmente, às conferências, cuspiu-lhe na cara. Como aí? Como os cabeleireiros fazem comigo? Basicamente a mesma coisa. A saúde mental assusta os malucos. Epá, esta gente é maluca. O maluco, no senso comum, é o paciente psiquiátrico. Graças a Deus eu não sou psiquiatra. Mas, às vezes, apanho pacientes psiquiátricos que mandam logo para o psiquiatra, graças a Deus. Mas, infelizmente, tenho que dar à consulta. Por isso, não. A saúde mental sempre foi vista como o diabo. As pessoas, até o século XX, até o Sigmund Freud. Até o Sigmund Freud ter inventado a psicanálise. O Pinel, a psiquiatria e o Vunt, a psicologia. Basicamente, na mesma altura, no início do século XX, a psicanálise foi fundada em 1900, no ano de 1900. Por isso, já estou a ver, é muito recente. Estamos em 2022. Até o século XX, as pessoas com patologias mentais eram consideradas, especialmente, mais do registro psiquiátrico, como é evidente, eram consideradas como possuídas pelo demónio. Literalmente. Por isso é que muitos eram queimados na fogueira na Idade Média. Por isso, hoje em dia, ainda há essa dinâmica em relação aos profissionais de saúde mental. Ou seja, oi, estes são os alienistas, como a gente teríamos chamado no princípio do século. É o que os cuidam com gente doida, como tal, são malucos. Por isso é que eu tive que dar uma palmadinha aí num palerminha. Porque já estava a ficar eu, maluco, com a conversa. Eu disse assim, mas vou lá cortar os cabelos e deixo-me em paz, que é o maluco da cabeça. Ok, ou seja, quando eu sou mauzinho com o pessoal é porque, realmente, essas profissões lidam-se com o pior dos seres humanos. Diriam-me, ah, mas precisa do colarinho azul. Claro, mas eu troco a minha profissão com o colarinho azul em qualquer momento que os senhores queiram. E depois vão ver quanto tempo é que duram deste lado. Vão ver quanto tempo é que duram deste lado. Estou a fazer parte de dizer que isto não é para todos. Por isso, nada contra o colarinho azul, eu não sou capaz. Não quero mudar uma lâmpada nem um pneu de carro quando o pneu é furado. Mas se eu quiser ser pedreiro, sou. Se eu quiser ser carpinteiro, sou. Tenho muitas dúvidas que a maior parte dos carpinteiros ou pedreiros possam ter a minha profissão. Porque isto aqui é mesmo para muito poucos chinhos. Como dizia o Freud, é uma profissão impossível. Por isso é que eu puxo dos galões. Ou seja, cuidado, não se metam em assados. Ou seja, a capacidade psicológica e intelectual para ter este tipo de profissões é muito complicada. Por isso não venham dizer, ah, mas você, eu sou servente de obras, você fazia o meu trabalho. Fazia, fazia. Fazia, fazia. Fazia, fazia. Não tenho dúvidas. As competências que é preciso para fazer uma coisa dessas não é as competências que é preciso para fazer o meu trabalho, infelizmente. Eu há tempo estava a comprar um carro e o vendedor dizia-me, epá, tu és um escravo. Eu nunca consigo falar contigo. É o tu cá, tu lá, mas enfim. Nunca consigo falar contigo. Porque eu estou sempre em sessão. Sempre, sempre, sempre em sessão. São 50 minutos. Escreve-se as notas. Outro paciente. Outro paciente. Outro paciente. Outro paciente. Outro paciente. Vocês não têm um minuto para respirar. A não ser na hora do almoço, que é quando eu faço os vídeos. Não têm um minuto para respirar. Não conseguem ter... Fazer nada. Então, só na sessão, não podem falar no telefone, não podem escrever no WhatsApp, não podem ver no computador. Nada. Estão com o paciente à frente e acabou. É o dia inteiro, completamente. Os médicos dão consultas de 20 minutos. Nós damos consultas de 50 minutos. 50 minutos. Temos 5 minutos para escrever as notas. Depois vem logo outro a seguir. Vem logo outro a seguir. Vem logo outro a seguir. Ou seja, o nível de stress são 1500 por ano. São milhares e milhares e milhares e milhares de pacientes ao final de 20 anos de carreira. Isto para vos dizer que eu conheço muito bem os Jilenskis. As vítimas da sociedade. Como já perceberam, não falei nada dos Jilenskis. Não quero. Não quero. O discurso dos Jilenskis é o discurso da vítima. Ponto final do parágrafo. E eu trabalho com as vítimas dia a dia. Neste lado do mundo é só vítimas. O que é que vocês querem que eu vos diga? É só vítimas. Ou porque é feminista. Ou porque é o aborígena. Ou porque é o maori. Ou porque é o indiano discriminado. Ou porque é o pobrezinho. Ou porque é o colorinho azul. Quer dizer, ah, e depois queriam trocar comigo. Ah pá, eu tenho Jilenskis a tortilhar direito. Por isso é que eu sou mauzinho e digo, é pá, troquem comigo e vão ver quanto tempo é que se aguenta uma boboca. É como o vendedor que estava a vender o carro. É pá. Eu trabalho com toda a gente. Nunca tive um cliente que nunca conseguia falar com ele. O homem telefonava-me dezenas de vezes. Não conseguiu falar comigo uma única vez. Tinha que ser eu sempre a telefonar na hora do almoço. Porque eu estou sempre em sessão. Sempre em sessão. Sempre, 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 sempre. Não sou como a Isabel Moreira que consegue estar na Assembleia Pública a pensar as unhas. Não. Eu tenho que estar sempre muito concentrado no meu trabalho. Porque eu estou a falar com pessoas que, por exemplo, coçar o braço, podem ter um episódio psicótico. Até assentar-me. Já me aconteceu. Até assentar-me o pessoal. Vocês não fazem ideia do que é trabalhar com as pessoas mais desequilibradas à face da Terra. Agora, como a comunidade média se dizia, possuídos pelo demónio. Ah, pois. Por isso, o pessoal, eu sou muito elitista, é verdade. Mas o pessoal que acha que a profissão deles devia ser mais bem paga que a minha, eu não tenho nada contra, não é? Se eu os pensei assim, mas eu faço uma semaninha na minha profissão e eles se calhar vão perceber porque é que eu fico ofendido quando profissões aparentemente simples do ponto de vista físico são mais bem pagas que a minha. Por isso, vão perceber porquê. E porquê que eu não tenho nenhum problema em achar que os sujeões ou os juízes de direito devem ser mais bem pagas que eu? Porque eu sei o que é que custa ter aquelas profissões. Sei muito bem. Porque se o sujeão, se comete um erro, alguém morre. O juiz de direito, se comete um erro, alguém fica na prisão 25 anos. É a responsabilidade subjacente aos reis em cada profissão. No tuk-tuk-tuk e no tuk-tuk-tuk não é bem assim. Por isso, como eu já vos disse aqui várias vezes, vou em baixinho que o guarda-redes é anão. Livro para hoje. Mas não vou dar-vos nenhum autor ucraniano. Vou dar-vos um autor russo. Sou o genocino. O arquipélago de Gulag. Pronto. Vejam a cultura russa. Deixem lá as vítimas. Pronto. Aplaudir o senhor Zelensky. Se o senhor querem saber a análise em relação ao discurso, ao conteúdo, vejam o canal do Dr. Alexandre Carreira. Não dou peso para o editório. É a vida. Partilhem aí os vídeos. Subscrevam o canal. Subscrevam o canal do Dr. Alexandre Carreira. Já faço outro vídeo. Um abraço. Muito obrigado.